Prepare o seu coração Pras coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Eu venho lá do sertão A iniciativa da criação dos sindicatos comerciais de Calcá E é algo mais importante Porque os trabalhadores do comércio de trabalho de Calcá Até então desconheciam todos os seus direitos Com a chegada do sindicato Passaram a valorizar o seu direito Com a participação do aconselho da criação dos sindicatos comerciais de Calcá E Calcá Muito bem Só a paz e ser azerão, E a paz e ser a paz não se amarão, E o nosso trabalho vai seguir.